O sermão que eu passei hoje é vingança ou justiça, né? E se tem muito que a ver com o que a gente comentou no começo da lição, então acredito que é a vontade de Deus, né? Que a gente explana um pouco sobre isso e entenda um pouco sobre isso também. Vingança ou justiça? Para vocês, irmãos, qual que é a diferença da vingança para a justiça? É uma linha muito tênue aí, né? Entre as duas. Muito complicado você dizer o que é justiça e o que é vingança. Porque na sua visão é justiça, mas para o outro foi vingança, porque ele sabe o que ele tem no trás dessa justiça. Então é uma linha muito tênue, perigosa. Mais alguém? Tem até a... Antes era justo se vingar, né? É fácil. Olho por olho e dente por dente. Era a justiça da época, né? Na realidade, a justiça só é a de Deus. O homem, por mais que ele faça, não existe. Então eu vou falar a definição de vingança. Segundo o dicionário, não é comum aí, nossa. Vingança, ação de se vingar, de causar dano físico, moral ou prejuízo a alguém para reparar uma ofensa, um dano ou uma afronta causada por essa pessoa de maneira retroativa. Ou seja, se alguém te causou um dano, fulano falou mal de mim. Agora eu também, por vingança, vou falar mal dele. Vou espalhar uma mentira ou uma verdade, né? Um segredo que eu tenho dele. Então eu vou causar um dano para ele. E esse dano pode ser tanto físico, moral ou até mesmo psicológico, né? Uma ofensa mesmo. Isso é vingança. E justiça. O que é justiça? Aí tem duas definições. Eu achei até interessante. Qualidade do que está em conformidade com o que é direito. Maneira de perceber, avaliar o que é direito ou justo. E a segunda definição, reconhecimento do mérito de alguém ou de algo. Então, assim, na vingança, eu vou tentar prejudicar alguém. Ou proporcionar um dano a alguém para reparar algum prejuízo que eu tive. Já na justiça, o entendimento é diferente. É como se eu desse para a pessoa aquilo que a pessoa merece. Essa é a definição não bíblica, né? A definição do outro dicionário formal. Dar o que a pessoa merece. Então, se a pessoa merece coisa boa, eu vou dar coisa boa. Então, nossa, está merecendo elogio. Não tem? Às vezes a pessoa fala da jeito, né? Às vezes para o seu filho, né? Nossa, meu filho, você fez isso. Você merece elogio. Eu estou sendo o quê? Justo com ele, né? Estou dando a ele o que ele merece. Aí, a gente começa a meditar um pouco sobre isso aí, em questão de vingança e justiça. Será que a gente é mais justo ou mais vingativo? Começa a pensar nas suas ações do dia a dia. Eu sou mais justo ou mais vingativo? Aí, eu comecei a meditar, né? A gente começa a puxar aí. Parece que a vingança é mais do homem e a justiça é mais de Deus, né? Como eu falo, né? Não tem homem justo, né? A justiça do homem ainda é muito falha, né? E aí, a gente começa a traçar, né? Parece que o pensamento do homem é o pensamento mais ingativo. Porém, o pensamento de Deus é um pensamento justo e de justiça. Vamos abrir aí. Eu quero que alguém abra em Salmos 91, 94, verso 1. E alguém abra em 2 Tessalonicenses, capítulo 8. Salmo 91, verso 1? Isso. 2 Tessalonicenses 1, 8. Eu quero que os irmãos medirem, porque eu falei agora que a vingança é do homem, né? E a justiça, ela é de Deus. 2 Tessalonicenses 1, capítulo 1, verso 8. Quem achou Salmos 91, lê pra mim bem alto, por favor. É, o versículo 1, não é? 1. Bem com isso. Que habita no esconderijo do Altíssimo. Não, 94, versículo 1, irmão. É, 94. O Senhor Deus da vingança, o Deus das vinganças resplandece. O Senhor Deus, o Senhor Deus da vingança, o Deus das vinganças resplandece. Ó, peraí, mas o irmão falou que a vingança é do homem, né? E não de Deus. 2 Tessalonicenses 1, 8. A gente, olhando assim, nessas traduções bíblicas, vingança, ela tá bem correlata à relação à punição, né? Você viu o que ele falou aí no verso que a irmã Maia leu? Como lá, a vareta de fogo, né? 2 Tessalonicenses 1, 8. Tomando vingança dos que não conhecem a Deus e os... 2 Tessalonicenses 1, 9. E os que não obedecem ao Evangelho e ao Senhor Deus. 2 Tessalonicenses 1, 9. Jesus Cristo. Irmãos, vingança também relacionado aí na Bíblia, um pouco à punição. E aí, a gente vai ter, eu fui fazer pesquisa, na Bíblia tem centenas de versos falando que a vingança é do Senhor, que Deus vinga e tal. Mas se a gente for olhar também o contexto geral da Bíblia, já fazendo a relação entre vingança e punição, Deus fala que Ele abençoa, né? E também aquele a quem Ele ama. Por isso que Ele fala no versículo do Evangelho, Ele está dizendo que isso pertence a Ele, mas a minha Deus fala. Porque eu sou um Deus vingador, então, se você ver tribo, isso não pertence a nós, né? Isso é a questão de Deus, isso pertence a Ele, não a nós. Não a nós, muito bem, Deus. Porque nós somos, nós, Deus é justo. E se nós formos fazer isso, sai fora do normal, né? Então, Ele é o Deus vingador, Ele se não é certo, Ele sabe de tudo. Ele deixa tudo com Ele, por quê? Porque Ele é justo. Achei, esse verso aí de Testamento de Ciência, achei muito impactante, no sentido de que vai haver uma punição também para aqueles que não conhecem a Deus e também para os que não conhecem a lei de Deus. Então, ou seja, para aqueles que não fazem parte do povo de Deus e para aqueles que se dizem fazer parte do povo, porém, negam a eficácia, né? Não obedecem a sua palavra, o Evangelho de Cristo. Vamos agora para Joel 3, verso 4. Joel 3, verso 4. Quem lhe achou, pode ler para nós, por favor. E também, que tentes vos vos comigo, tiro-se dom em todos os termos da penície. E tal a pago, e é tal o pago que vos me dás, pois se me pagais assim, bem depressa farei caia a vossa paga sobre a vossa cabeça. Uma outra versão, para nós, por favor. Quatro, é? Isso, três, quatro. Tiro-se dom, nem tente interferir e vocês, cidades da Filístia, estão pensando em se vingar de mim? Cuidado, porque eu também estou pronto a contra-atacar e me vingar de vocês. Deixa eu ver de novo, não, estou bem, estou bem. Tiro-se dom, nem tente interferir e vocês, cidades das Filístias, estão pensando em se vingar de mim? Cuidado, porque eu também estou pronto a contra-atacar e me vingar de vocês. Tradução da... Tem a outra tradução aí? Ora, que tendes vós comigo, que todos os termos da penície, acaso quereis vingar, vos dirime? Se assim vos quereis vingar, bem depressa farei cair sobre... bem depressa farei cair a vossa vingança sobre a vossa cabeça. Essa versão aí mesmo, irmãos. Irmãos, quando a gente procura vingança e aí esse verso está querendo dizer você que está procurando vingança, tire-se dom. Eu vou fazer a vingança cair mais rápido ainda sobre a sua cabeça. Vou contra-atacar, né? Vamos abrir agora o provérbio 24, 17 e 18. Vamos ler bastante a vida. Provérbio 24, verso 17 e 18. Provérbio 24, verso 17 e 18. Provérbio 24, verso 17 e 18. E desvie dele a sua vida. Está bem, irmãos? Primeiro lugar. Fala aí, irmã. Pode falar. Pode ler. Não fico contente quando o seu filho cair na desgraça. O Senhor Deus vai saber que você ficou contente com isso e não vai gostar. E ele está resumindo. Irmãos, primeira coisa. Quando alguém faz algo ruim para a gente e a gente deseja o mal para aquela pessoa, a gente já caiu no desagrado de Deus. Em primeiro lugar. E se a gente desejar, tiver o desejo de vingança, na verdade, quem pode sofrer os danos é a gente mesmo, é nós mesmos. A gente começa a analisar agora no contexto bíblico que a vingança nunca traz bons resultados. Vamos ver alguns exemplos agora, irmãos. Juízes, capítulo 15. Mas não só com gente, mas tipo assim, você vê alguém fazendo mal, aí você no seu coração já distribui mal. Assim, o dia pega ele e faz a mesma coisa com ele. O que é isso? É justiça ou vingança? Vingança. Não é justiça. Porque o animal, no meu modo de pensar, eu estava sendo justo porque o animal não merece aqui, né? Ele tem que fazer mentir e pegar ele e fazer juízo. Irmãos, quando a gente vê alguém, às vezes a gente está assistindo uma reportagem, alguém muito ruim, um bandido entrou, depois ele foi morto. A gente tem no nosso coração falar assim, nossa, bem feito. Nesse momento, você caiu no desagrado de Deus, né? E ali, a vingança que foi feita ali, às vezes deixa de cair lá, começa a cair a maldição dentro do seu lar, dentro da sua vida. Juízes, capítulo 15, 7 a 8. Mas por que a gente é vingativo? Por que a gente tem esse desejo vingativo? O que que reina nós vamos lá? Juízes 15, verso 7 a verso 8. Então lhe disse Sansão, assim, o há vez de fazer, pois na vez do me vingar, eu de vós, então cessarei. E feriu-se com grande ferimento, justamente, juntamente com coxa, e desceu e habitou no clube da rocha dele. Oi? Juízes 15, 7 a 8. Isso me ajuda a perção para mim, por favor. Aí Sansão diz, então é assim que eu disse, ah, sim, pois eu juro que não desansarei até que parem por isso. E atacou furiosamente, matando muitas vezes. Depois saiu de lá e foi para a caverna da rocha de... Irmãos, a primeira vingança é o ódio. É o contrário do amor. Se o seu coração está cheio de vingança, é porque não vem o amor de Cristo dentro dele. O que está reilando o seu coração é ódio. Ele estava furioso ali pelo que tinha acontecido, foi lá e matou meio mundo de gente. E agora, a consequência disso, né? Qual que é a consequência da vingança? Juiz, mesmo capítulo, verso 6. O que acontece quando a vingança é posta em prática, irmãos? Vingança sempre não prejudica só a pessoa que você está vingando. Se você faz alguma coisa de mal para alguém, toma alguma vingança, a família dele vai sofrer, os amigos vão sofrer, os irmãos da igreja vão sofrer. Como o amor, o amor não é levado para as outras pessoas, e ele vai contagiando, e vai atingindo várias pessoas que estão em volta, a gente que tem um coração amoroso, e a gente vai levando esse amor, e esse amor vai contagiando, e também vai atingindo as outras pessoas. Mas o ódio, a vingança também é do jeito. Vamos lá. Agora vou comentar o que foi falado na escola sabatina, está aí em Gênesis 4, 13. Eu e o irmão já acabamos meditando a mesma coisa durante a semana. Gênesis 4, verso 13. O que falemos? Irmãos, Caim, matado seu irmão. Sem motivo. Porque seu irmão não fez nada, no relato, seu irmão não fez alguma coisa de ruim para ele? Não fez. Qual que era a sentença mais justa, nosso entendimento, vingativo, era que ele também morresse, não é irmão? Era que ele morresse. E qual que foi a sentença de Deus? Os irmãos lembram aí? Ninguém matasse ele. Ele matasse sobre a face da terra, e ninguém poderia matá-lo. Houve a punição, Deus vingou. Qual que era a coisa que ele mais gostava, que Caim mais gostava, tanto é que ele levou para Deus, porque era o que ele mais gostava. Gostava de plantar. Da agricultura, de plantar. Ele era um agricultor. não foi que Caim saiu impune daquilo que ele fez. Deus, aquilo que ele mais fala aí no verso, que a gente acabou de ler. O que ele falou? Ih, Senhor, essa punição é muito mais do que eu posso suportar, eu não vou aguentar. Mas, talvez, nosso pensamento vingativo, ele merecia a morte. E a gente ia olhando essa sentença, eu meditei, né, bastante, eu vi que era uma sentença de misericórdia. Deus, Caim, passar a beira, meditando naquilo que ele havia feito para o irmão dele. Que ele havia saído dos caminhos do Senhor. Porque ele vai lá, o que ele mais gostava de fazer? Você acha que ele não tentou plantar? Cultivar a terra? E cada vez que ele foi lá tentar, ele não dá. Ele lembrava, olha, o que eu fiz da minha vida. Foi uma oportunidade que Deus deu para ele de arrependimento. Então, a gente começa a ver que quando a Bíblia fala sobre que Deus é vingar, Deus pune, mas a punição, a vingança de Deus era uma vingança de misericórdia. Mesmo, a gente lendo o livro de Jeremias, lá tem várias vezes, Deus vindo falando assim, olha povo, vocês não estão no caminho, mas eu vou me vingar de vocês. Como que ele se vingou? Mandando o povo para o cativinho. Para o cativinho. E o povo ficou lá, meditando. O próprio cativeiro do povo em Babilônia foi uma ação de misericórdia de Deus. É, Marcos, e aí no verso 15, né, que o Senhor, porém, lhe disse, qualquer que matara Caim será vingado sete vezes. Aí a gente pensa, mas como assim, Caim vai na coisa errada, e aí a gente fala assim, que nem podia matar, se matasse, a pessoa seria vingada sete vezes. Sete vezes. Então, porque a gente não entende a gente de Deus. É maior, é mais alto. A Bíblia fala que os seus pensamentos são mais altos. Os conselhos são mais altos. E a gente não consegue entender. Irmãos, a gente, que era um homem segundo, olha, eu prefiro cair na mão do Senhor do que na mão dos meus inimigos. Por quê? Porque se o Senhor fosse se vingar, me punir, a sua punição, a sua vingança é com misericórdia. Mas e do homem não. A do homem é vingativa, é só ódio, né, irmãos? E aí eu comecei agora, vamos traçar como eu posso ser, ou como eu posso trilhar um caminho de justiça e não de vingança na minha vida. Por isso que não, o cara não do homem. Do homem. Porque sabia. Porque sabia. Vamos lá, irmãos. Eu quero que alguém abra em Salmos 37, capítulo 37, verso 21. Eu quero que outro abra em Tito 1, 8. E outro abra em Romanos 2, verso 13. A gente, lendo essa semana sobre as bem-aventuranças, que bem-aventurados que sofrem pela justiça de Cristo, né? E qual que é o final? Bem-aventurados que sofrem pela justiça. E lá, irmã Marti, ela faz uma meditação bem legal em relação a isso. Que, às vezes, o sofrimento que a gente passa, na bem-aventurança também fala lá que a gente vai ser também, vão falar mal da gente, né? A gente vai ser injuriado lá pela causa de Deus. E lá fala assim, eu achei muito interessante, irmãos. Em primeiro lugar, Deus deixa que os problemas, Ele permite que os problemas no nosso próprio coração. Muitas pessoas não buscariam a Deus se não passassem por problema ou dificuldade. Por quê? Porque, como foi dito aqui hoje, na Escola Sabatina, a gente, na nossa vida, a gente tenta resolver. Eu estou com um problema na minha família, eu vou lá, eu tento resolver e tento, tento, e faço, e o pado, os cabelos estão abrindo, eu estou dormindo. Aí, o que eu faço? Buscar a Deus. Por quê? Porque a gente é assim. Então, Deus, às vezes, deixa que essas adversidades para ele trabalhar para se manter. E sobre a questão da gente, às vezes, de acontecer injustiça. É tão interessante a maneira como a irmã Márcia fez que a própria injustiça que acontece na sua vida, que Satanás provoca, Satanás vai lá, vê que a irmã Néstia está, está à frente do grupo, ele vai lá e planta uma malicência sobre a vida, espalha uma fama que não existe. Mas essa própria obra de Satanás é levar as pessoas a Cristo. Lá fala-se que, às vezes, acontece, Satanás apronta sobre a sua vida alguma dificuldade e a maneira como você se porta perante essa dificuldade, diante essa aprovação, leva as pessoas a Cristo. Lembra, quando as pessoas eram mortas, os mágicos, ele morreu contemplando a glória e falando e as pessoas apedrejando ele. A morte era o instrumento de Paulo. Então, ele estava a cobrar o outro. Então, assim, foi um terrível ali, Estêvão era um homem de Deus, justo, santo, mas Deus usou aquela própria diversidade que, às vezes, Satanás acha que você passa por esses problemas, Deus usa para que outras pessoas sejam alcançadas também. Amém? Salmos 37, verso 21, Tito, 1, 2, 3, 3, Salmos 37, 21. O íntimo toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Primeira coisa, é, primeira coisa, né, é, a pessoa fez o mal para você, você vai fazer o que? pagar o mal com o preço mesmo, é isso que eu queria, né, você vai dar a retribuição para ela com a coisa ruim, a gente quebra a corrente desse jeito, se alguém vem com estupidez, com ignorância com você, você dá uma gentileza ali, uma palavra branda, naquele momento, o que que fala o improviso? O furor acaba na sossega na hora. Gente, isso aí é, é, identificamente, mas é, é, os irmãos que mexem com o comércio, às vezes o cliente vai lá, aconteceu alguma coisa, ele está desagradado, ele chega, olha, não sei o que, meu direito, e você vai lá, tranquilo, olha, não, não vamos resolver, dá uma palavra para a gente, então sobe ainda mais, e acabou. E tudo isso na vida, se a pessoa fez uma coisa ruim para você, você pegou emprestado, o verso falei, olha, o índio pega emprestado, mas o justo, ele faz é dar, não, ó, não precisa pagar, né, Tito 1, 8, resumido, a justiça começa a fazer parte da gente, quando a gente começa a obedecer a Deus, e foi o que foi dito aqui, hoje o verso era, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas o serão acrescentadas, e a gente tem isso, né, todo mundo sabe esse verso, é um verso que a gente gosta, acho que eu falo esse verso aqui, que casa todos os dias, mas, será que eu medito, todos os dias mesmo, isso, né, porque a parte que a gente gosta é, todas as coisas o serão acrescentadas, né, a melhor parte, mas, e buscar a Deus e a sua justiça, e buscar obedecê-lo, né, todo dia, é hoje, é amanhã, porque a gente falou em confiança, em confiança, descansar, né, ó, eu tenho a certeza de que Deus está no caminho, no comando de todas as coisas, tudo vai dar certo, mas, como que eu vou ter essa certeza? Quando eu tiver um relacionamento com ele, a Dona Maria está lá, eu tenho certeza que ela vai resolver esse problema lá, como que eu vou ter essa certeza? Se eu me relacionar, se eu conhecê-la de verdade, se eu confiar nela de verdade, não tem como eu falar com uma pessoa que eu nunca vi, que ele vai resolver, eu tenho certeza que ele vai resolver, eu só vou desenvolver esse tipo de fé, se eu me relacionar, e conhecer, eu vou entender que Deus é um Deus de amor, que Deus é um Deus de misericórdia, a gente leu tantos versos aqui, né, que ele cuida das aves, que ele veste as flores, mas, eu tenho que entender, eu tenho que saber disso realmente, para que eu tenha essa certeza, amém? Dia a dia, Mateus 5, verso 6, E eu te pergunto, você tem fome de quê? Eu costumo dizer assim, quando eu estou com fome, acabou, só quer saber de comer, não é? quando você tem sede, fica com sede, tem que ter sem beber água, e fica com sede, já vai tentar fazer alguma coisa, só pensa em beber água, sua cabeça fica na água, e aí, Cristo fala lá, bem-aventurados os que têm fome, e sede de justiça, ou seja, bem-aventurados aqueles que só pensam na justiça de Cristo, que têm fome dessa justiça, justiça é santidade, semelhança com Deus, e Deus é amor, é conformidade de Deus, pois todos os teus mandamentos são justiça, Salmo 172, e o cumprimento da lei, é o quê? O amor, está lá em 1310, justiça é amor, e o amor é a luz e a vida de Deus, a justiça é concretizada em Cristo, recebemos a justiça, recebendo Ele, irmão, e falava-se esse verso, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, aí eu pensava assim, nossa, eu tenho que ter vontade, eu tenho vontade, eu tenho que ter a vontade de que, as pessoas que fez coisa ruim, aconteça coisa ruim na vida dele, e as pessoas que fez coisa boa, aconteça coisa boa na vida dele, e não é nada disso que Cristo estava dizendo lá, Cristo estava dizendo, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede do amor, do amor de Deus, e do amor para o próximo, a gente tem que ter a justificação pela fé, a justiça de Cristo na nossa vida, mas na justificação pela fé, você recebe o pagamento que você não merece, porque ninguém merece ser salvo, ninguém vai ser salvo por medo, mas a gente vai receber a justiça de Cristo, ou seja, o amor de Cristo que vai suplantar tudo aquilo, que eu não mereço e me dá a salvação, por isso que faz uma grande diferença, que a autávora branda desviou o furor, certo? Tem muita gente que usa isso aí, mas a pessoa que tem Cristo é diferente, vem de Cristo, então assim, ah, você viu, eu fiz isso, calmou na hora, e recebemos de Cristo, que temos a justiça de Cristo, que é próprio Cristo em mim, faz automaticamente, você não vê que você fez aquilo, não é algo planejado, porque quando, para desviar a ira dele, você está simplesmente fazendo a sua própria justiça, a sua vingança, humilhar ele, que ele teve que ficar lá, porque você veio todo bonzinho, então quando nós temos Cristo, a essência de tudo que se faz é diferente, então essa justiça, nós precisamos dela de verdade, mas sem Cristo, aí é fatal para a morte, é verdade, irmãos, vocês têm fome, vamos meditar sobre isso na nossa vida, eu tenho fome e sede de quê? eu só tenho pensado em quê? eu só tenho buscado o quê? quando a gente está sedento de seres, sedento de fome, a gente busca o alimento, a gente busca a água, não é isso? e aí? eu tenho fome e sede de justiça? eu tenho que buscar esse amor? sem nada mais se importar? esse texto está em, o texto anterior e esse texto agora, está em, melhor discurso de Cristo, não é por meio de pessoa, de penosas lutas ou fatigante lida, nem de dádivas ou sacrifícios que alcançamos a justiça, ela é, porém, gratuitamente dada a toda, tem fome e sede, Deus dá de graça, mas você tem que ter o quê? fome, temos que estar sedentos, buscando essa justiça, todos os que têm de sede, vinde as águas, e os que não têm de dinheiro, vinde comprar e comer, sua justiça vem de mim, diz o Senhor, e este, e este será o nome, em que o nomearão, o Senhor, justiça, nossa, irmãos, a gente não tem dinheiro para comprar, a gente não tem água, mas aqui está falando que é gratuito, é dado, mesmo sem dinheiro, vinde comprar, Abacuque, capítulo 2, verso 4, A mensagem é esta, os maus não deverão ser frances, mas as pessoas corretas viverão... Amém? Vamos lá, Hebreus 10, 38, alguém abre Hebreus 10, 38, outro abre 1 Pedro 3, 9, e outro abre Romanos 12, 1 Pedro 3, 9, isso, e outro... e 1 João 4, 8, Hebreus 10, 38, O justo, esse verso também é demais, a gente gosta de falar, justo viverá, mas aí a gente não fala, a segunda passagem, a passagem que nos bem interessa, o justo viverá pela fé, o outro acontece, a passagem fala que os que recuarem, o Senhor não tem prazer nessa aula, pela fé, mas é pela fé avançando, irmãos, olha, eu estou confiante hoje, que tudo vai dar certo, está tudo certo, a diversidade na minha vida, quando vier a dificuldade, quando vier a falta de dinheiro, quando a família estiver em crise, quando acontecer qualquer problema, eu tenho que... não, a minha fé tem que ser a mesma, porque se eu recuar, o Senhor vai te dar, uma benção, aí vem, acontece qualquer problema, aí eu tenho que ficar, deixa eu ver assim, o que foi, irmão? Não, irmão, não, não sei o que está acontecendo, não, acho que, acho que está acontecendo isso e isso na minha vida, não é? O que é isso? Recuei na minha fé, porque quando estava mil maravilhas, estava excelente, glória a Deus, Deus é comigo, só que na primeira mudança do cenário, a pessoa retrocedeu na sua fé, e o Senhor não tem prazer, 1 Pedro 3,9 Não retribuindo o mal por mal, ou maledícia por maledícia, bem dizendo, sabe, sabendo que isto foste chamado, para que lhes herdar uma benção, bem dizendo, né? Eu tinha isso pra mim, irmãos, a pessoa fala mal de mim, a primeira coisa, a primeira reação, a pessoa também, não é? A pessoa falou assim, olha, nossa irmão, você está fazendo isso aí? Aí você vem e fala assim, isso e aquilo? Não é disso que, que o Pedro está falando? Então assim, olha, fulano está falando de você, falou assim, que aconteceu isso e isso com você, que você fez isso e isso e aquilo, aí no meu coração, vem na hora, eu falo assim, mas ele pode nem falar isso, porque lá na casa dele, ou no parente dele, o filho, a mãe faz isso e isso e aquilo, a gente tem que eliminar isso da nossa vida, não é por causa do outro, do próximo não, é por causa de você mesmo, quando você fala mal do irmão, quando você atribui, o prejudicado é você, lembra que a gente falou no começo? É o amor, quando eu cultivo o amor dentro do meu coração, é esparramandia, mas quando eu cultivo o ódio, a vingança, isso também, e a pessoa prejudica, é que a gente se vê. Verso 17, a palavra de Deus fala para, ao contrário, ao contrário, e depois se reivindicar para isso. É, a gente, assim, olha, quando alguém der um tapa no rosto, você tem que estar preparado para o outro lado, né? É assim que fala, né? Mas, a gente, o nosso coração vingadivo, a gente está preparado para o quê? Revidar. Você sozinho, você, na hora que acontecer qualquer adversidade, o sangue sobe na cabeça, né? Lembra, com o Caim, o Senhor, de mexer, ele falou assim, olha, esse pensamento, que se você, não é? Se ele tivesse buscado a Deus, Deus havia cometido aquela transgressão tão grande. Romanos 12, 17. E agora, irmã, leia aí o dezenove ao vinte e um. Amém. 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 Cada situação. Nós vamos abrir em 1 João 4,8, que é um verso. Já, o plano de samba, é assim mesmo. 1 João 4,8. 4,8. 1 João 4,8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. É amor. Pelo amor. Dia a dia, tudo o que acontece na vida. Eu estive, a gente se diz cristão, acho que todo mundo onde convive, né, o seu convívio social, seja, seja no seu lar, as pessoas tendem a olhar para você como uma pautada no amor. Porque como que você disse que é cristã, é seguidora de Cristo, é serva de Deus, vive uma vida de ódio e não... Nossa, irmão, mas você está sendo tão duro. Quer dizer que, se eu não amo, eu odeio? Ué. É, irmão, se você não age com amor, para com as outras pessoas, eu meditei, é bem espontâneo, é tudo o que acontece lá, e aí você acaba agindo de maneira espontânea ali, e revelando o seu... E aí você, o reflexo é buzinar também, né? O que é que está? E eu meditei, eu até falei para a gente, eu falei assim, meu, a gente, quando alguém fizer alguma coisa errada com a gente no trânsito, eu tenho que pensar assim, ó, aquele rapaz lá, ele poderia ser meu filho, ele poderia ser alguém bem próximo de mim, e se alguém, se alguém, de alguém, é, vem dar uma fechada nele, é, puzinar para ele, será que eu ir, eu ficaria satisfeito, vendo alguém fazer alguma coisa de ruim para minha mãe, vendo alguém fazer alguma coisa de ruim para mim, para o meu filho, eu não ia querer. Então, por quê? Aí a gente, porque a gente ama essas pessoas, e a gente não quer que aconteça com elas. Então, um exercício, né, para a gente, para o nosso dia a dia, trate as pessoas como você gostaria que tratasse alguém que você ama. Você nem conhece, ele pisou no seu pé, como se ele fosse seu filho, seu menino vem, pisa no seu pé, que você vai dar, xingar ele, empurrar ele, não, é, é o seu filho, você ama ele, você releva, não é, irmão? É seu esposo, ele, às vezes, pôs e bateu a porta, você releva, porque você ama ele, né, e assim, a gente tem que achar, mas, para ele é como se fosse a minha esposa, é como se fosse a minha mãe, eu vou fazer para ele, como se eu estivesse fazendo para ela, né, ou como se é o que eu quisesse, que alguém quisesse para mim mesmo, o mandamento de Deus é, então, como se eu estivesse fazendo para mim ali, ou para alguém que eu amo, amém? Que possamos, Deus pode dar esse amor para a gente, porque, da gente mesmo, só sai, como a Anete falou, a justiça falha, só Deus que pode nos dar, e é buscando, como disse o verso, né, buscar em primeiro lugar, o reino de Deus é a justiça, tentando aos poucos, amém? Amém? O que você me deseja, minha oração, para hoje, irmãos? Amém? 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 Amém?